Ela está falando, eu pego o da direita. Ela está falando, eu pego o da direita, você pego o da esquerda. Será que você consegue? O cara está lá, é, eu consigo, consigo, não sei o que. Está um tirando o mundo com a cara do outro. Beleza. Beleza. A ideia é agora ir na manhã. Aqueles filmes, que o inimigo, sempre fica parado. Olha que bonitinho, dois inimigos parados. Tá, dois inimigos parados, olhando para nada. Beleza, foi legal, legal. Como se quebrar o pescoço de uma pessoa, foi assim tão fácil. Está tudo bem, vamos lá. Está vendo que não é assim tão fácil, não é? E aí, Eric, é isso você? Não, não, não é isso, é isso real ou é isso uma brincadeira? Isso é real, real. Espera, 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 não é Eric. Não, não é Eric, é a sua perda. Não, não é Eric, é a sua perda. Você precisa de ajuda lá? Parece que você está lutando um pouco. Eu já fiz o meu, então... O cara fala, não, 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 ajude não. Vamos ver se ele consegue quebrar o pescoço. Até a sé. Beleza, consegui pegar. Ah, qual é? Você não pode dizer que isso não foi legal. Não, 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 não. Está trancado, ele precisa de um password. Precisa de uma senha. Senha é com ele, né? Tá. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos hackear esse negócio. Se esse cara não souber hackear, a paciência, né? A paciência, né? A mulher está até agora pirada com a gente. O mal da Raipira, eu vou defender a Raipira. A Raipira traz ordem. O mal da Raipira, eu prefiro jogar com o time dos vencedores. Olha, ele está explicando como é que funciona a máquina, não sei o que. O cara perguntou como é que é lá em cima. O que é chamado? Helios. Certo. Helios. Eu quero dizer... O que é uma coisa em emoção que veio, a situação da Raipira. Ela está falando tudo o que eu queria ser na vida. Era ser um empresário. Eu estou tentando abrir aqui. Estou contando se a história envolver cartas pequenas de negócios. Eu... Eu vou ter que me concentrar. Ele está falando, ó, cala a boca aí, mulher. Estou precisando concentrar aqui no meu trabalho, tá? Você é o Baton. É o JR4000. Posso... Posso ver? Pelo menos, acho que eu deveria ver. O que? Se eu disser, por favor. Isso vai fazer mais fácil para você? Porque eu não estou dizendo, por favor. É, mesmo que eu tecnicamente disse isso duas vezes agora. Absolutamente. Não... Não se pergunte a você. Isso é tão... Ótimo! É tipo um sabre de luz, essa... Você pode trabalhar para a pior corporação do universo. Eles fazem algumas coisas legal. Eu... Eu acho que é o que é um sabre de luz, eu acho. Não faz sentido, né? Oh, olha a gente, nós somos, tipo, best friends now. Não... 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 Mas é tipo um sabre de luz, que isso aí... Tem um bastão na ponta da eletricidade, corretal. É. Não tem o mesmo charme. Tá, ele conseguiu, 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 conseguiu fazer o negócio funcionar. É. Ah... É, ela, ela, ela fez um elogio. Tipo assim, você não é inútil, ele falou, é. Que alívio. Tá, vamos lá. É, parece que o bichão ia pegar. Ah, o que é isso aqui? Ah... O que é isso aqui? Ah... Ah... Sei lá. É, deu merda. Eu sabia que era merda. Ah... Ah... Ah, ela tá reclamando. Vamos ver se agora funciona esse negócio. E aí, alguma coisa falou na cabeça dele. Ah, dê-me um seco. Isso não faz o que é melhor. Ah... Aí, essa mulher tem uma mira boa. Ó, que mira boa. E aí, alguma coisa tá falando na cabeça dele. Finalmente, ela acertou alguma coisa. Pelo amor de Deus. Ô, minha filha. Olha aqui pra você. E acabou a bala. Legal. Pode ser interessante. Opa, alguma coisa matou o bicho. Foi... Ah, foi zero. Ah, tá boa. Could you let me know if you see a Gorda's core? I really need it.